Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a um vídeo totalmente diferente. Aqui a gente vai te ensinar a montar uma necessaire de itens de beleza para o trabalho. Item a item, com valores, com marcas de referência e claro que eu não fiz isso sozinha, né gente? Porque nitidamente eu não sou especialista em maquiagem, não vou dizer que estou sempre nesse vídeo pra você. Eu trouxe a Tami, chega pra cá a Tami. Olá pessoal, tudo bem? A Tami, gente, é a maquiadora que tem feito as minhas últimas produções aqui em Curitiba. Ela arrasa muito, ela faz coisas mais naturais, faz coisas mais luminosas. E se o pessoal de casa quiser que a gente mostre a aplicação dos produtos, a gente vai fazer isso pra eles? Sim. Se vocês pedirem, peçem nos comentários. Comenta assim, quero ver a make sendo aplicada, quero aprender, quero aprender. A gente vai fazer um vídeo, se você quiser, de make para ser promovida. Então você desce o dedo aqui no comentário, no like, que a gente faz esse vídeo pra você. Vamos mostrar aí o que a gente tem na sequência de aplicação? Sim, vamos sim. Contamos a nossa necessaire com este tônico, primeiramente, o primeiro item, né? Um tônico facial pra limpar e desobstruir os poros, pra deixar a pele preparada pra hidratação. E de hidratante, escolhemos esse, gente, que já tem também na composição o fator de proteção solar. Ou seja, dois em um pra otimizar teu processo. Com a base, nós escolhemos essa, de média cobertura, com função hidratante também. E este corretivo, que também ele é hidratante, porém a durabilidade dele é surreal. Blush, escolhemos esse, que é um blush líquido, que esfuma bem. Também com fácil aplicação, ele tem uma esponjinha na pontinha. De iluminador, escolhemos este, compacto, pra não fazer sujeira na sua bolsinha. E também pra facilitar, pra que você aplique. Nós escolhemos este pó, também compacto, pra que você não tenha dificuldade na aplicação e no retoque no dia a dia. Máscara de cílios, nós escolhemos esta, com um frasco menorzinho. Ficar compacto ali na sua bolsinha. Porém, dar um efeito maravilhoso no seu olhar. Para sua sobrancelha, escolhemos um lápis, né? Esse aí é uma caneta, um lapizinho delineador de sobrancelha. E também super prático. Pra boca, escolhemos lip tint, que deixa natural. E ao mesmo tempo, você também pode usar como blush. A Tana vai explicar agora por que ela optou por esses itens. Tá percebendo que não tem sombra. Que tem alguns itens que juntam funções. O que você pensou, Tana? Foi exatamente isso. Foi sobre uma funcionalidade da sua necessaire. Existem alguns produtos que a gente pode usar de forma muito versátil. Você pode usar em várias partes do seu rosto, né? O blush como sombra, o iluminador também como sombra. Trazendo ali pra você mais opções de looks com poucos produtos. Então, por exemplo, nós temos aqui um hidratante que já tem fator solar. Protege e hidrata ao mesmo tempo. Ou seja, um item a menos na sua necessaire. Assim também como o lip tint. Que vai trazer aquela naturalidade, aquela cor vinha pros seus lábios. Mas você pode usar também como um blush. Então, foi nela pegada que a gente planejou essa necessaire. Praticidade e versatilidade. Então, pessoal, comenta muito aqui embaixo se vocês querem ver essa aplicação. Aprender dicas como especialista com poucos itens. Pra uma maquiagem maravilhosa pra ser promovida no trabalho. Coloca aqui embaixo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!